Ela é uma das mulheres mais bonitas e talentosas do nosso meio africano. É cabo-verdiana, dona de uma belíssima voz que a consagrou com o prémio de melhor voz feminina de África. Senhoras e senhores, com vocês, Susana Lubrano. Fui nascido na Porta Ribeira Barca. Bom, tinha 4 anos. De 4 anos, o meu pai vem e migra para a Holanda. Meu pai, meus irmãos, minha família, então não vai para a Holanda. Bom, naquele tempo, os crioulos de embarcar também eram para procurar trabalho, etc. O motivo mais grande era mesmo para procurar trabalho. Eu fui uma criança, por já, sempre alegre. Eu gostei muito de mexer, de mexer sempre agora e para ir para o esporte. Eu gostei muito. Também gostei muito de cantar. Então tinha mais ou menos 15 anos. Não te lembro, e a família faz uma filmagem, um ponto de fazer um playback. Não fica até a fazer coisas assim com mão. Nunca se senta a cantar. Era uma música que eu gostaria tão tchau. Que eu encoxei a letra, mas nunca se sentava a cantar mesmo. Então te fazia playback. Não te lembras de fazer uma filmagem. E depois cantam, tinha uns 17 anos, mais ou menos, eu entro num grupo com amigos. A vantagem, o nome do grupo era vantagem, comecei a cantar músicas, covers de outras pessoas, músicas de caçava, artistas de América. Estou covers. De lá que surgem tudo isso, que hoje a gente está fazendo, que é o que a gente está fazendo. Eu te lembro um dia, eu não estava no ensaio, e Jorge do Lazário, naquele tempo de tocar com o Gil, e o Perfex, também. Eu e o Perfex, também. Então, ele te toca até o lado. Um dia bem o ano, eu ensaio, como ele não fica até o ensaio, tudo semana, duas vezes por semana. Então, ele um dia é bad job. Então, eu gostaria de maneira que eu cante, e pedi-me assim, queria fazer uma gravação, como ele tinha uma música já feita, que Nari quer fazer com ele. Então, eu queria fazer algo com ele, e pedi-me assim, que eu queria fazer aquela gravação, aquela música. Eu falei, ah, claro. Para mim, era uma coisa nova, e nunca que esperar, nunca que entrar na música com a minha crescer famosa. Era mais uma coisa que eu gostaria de fazer, que canta. e, então, assim, que enrola, não vá para o estúdio, e o primeiro disco, Sem Bones Mundo, até hoje, não está no mundo de música. Então, dá graças a Deus. O meu primeiro álbum, Sem Bones Mundo, vem de ser lançado, e, depois de uns tempos, me concentra na Rebelados mesmo. O Rebelados também grava aquele disco, Soguru, que tem aquela música a cada momento, quem gosta de jogar também. Mas foi bom para mim, porque eu tinha esperança, né? Jornal para a minha esperança, então eu aberto dias no palco, então ela está inspirando-me, eu ia me no pé, etc. E eu comecei logo com banda, é uma coisa diferente, você, logo, banda é uma coisa, a gente adora, deve ser por isso, né? A Mãe Dinha Cariano, comecei logo, te canto com banda, deve ser por isso, a gente adora, não tem a banda agora, não vai. Mas foi, foi muito boa a experiência, agradeço tudo, para a Mãe Dinheta Mitchell. Mas foi a experiência, consegui ter aquele, tipo, coisa que era tão nova, para mim, aquele medo de subir palco, uma, você, aquela nervosia, coisa assim, então, com banda, consegui ultrapassar, né? Ainda mais assim, a Flá, que lá, Beto Dias, uma moda, que em toda a Mãe Dinheta Mitchell, sempre a moda, que está lidando com o povo, sempre a moda, tão aberta, de uma outra maneira, nem fica, até faz aquela, que essa sepa moda, em toda a Mãe Dinheta Mitchell, sempre a fazia assim, e, na mim, bem, bem ser, mais ou menos assim, também. Gosto de entrar com o povo, público, e Beto, de fazer o chão. Não está junto, naquela altura, não tem filha, que hoje, tem 18 anos já. E, rápido, o tempo está agora, sério, também, então, para mim, tudo enquanto, parece, a hora que eu penso, naquele tempo, sim, ontem, para mim, o tempo, foi boa. Tinha uma altura, uma época, que, bom, eles bem decidem, dá para continuar, tem, tem, só, mantém, até o, nunca sei, justo o que, isso passar, mas, se, uma monte, vários grupos, de repente, taparam, foi colaborados, também, mas, não creio isso, não está toda, junto, tudo aqui, para não dar, nem ser, mais uma vez, eu sei, que eles recordam, passar, lembra, o passado, que, às vezes, as músicas, mas, também, também, tchau, tchau. Na Turpa Boa, tem aquele músico, sonho, que não foi nomeado, no sul da África, etc., e oeste da África, e oeste da África, e o melhor artista africano, de África. É, é fixe, não foi nomeado, para já, para mim, era fixe ser nomeado, para mim, se não ganhar, ou quem ganhar, é fixe, já que eu estou, é uma ganha, até da, tipo de, que ele, atenção naquilo que você está fazendo, então, para mim, que ela foi, já fixe, e não podia, bala, e dar um show, também, não podia cantá-la, a mim, não se está contente, então, canto, canto, não vem ganha, que está acreditável, não é possível, que é, até hoje, até hoje, assim, tipo de, foi um momento, que marca, minha vida, né, na, minha vida musical, foi um, foi um grande, surpresa para mim, naquele momento, eu senti, que eu alegria, que eu passo na minha, era toda espécie de sentimento, que eu sei, mas fica, depois que, quem, recebe aquele prêmio, que não ganha, dá mais, a feeling, sempre assim, dá mais, aquela autoestima, pão, dá mais ainda de mim, e tenta fazer, mais possível, de o que é, que tem dentro de mim, contra ele, mais fora ainda, que eu sei, que talento, que Deus dá, contra ele, mais fora ainda, para não é, para morrer, não acredita, mas não estou consigo, chegar longe, fazer aquilo, que Deus dá, não é, não estou consigo, chegar longe. Me, já tem, vários álbuns, que, que, que sei, que, escrevem, as minhas músicas, todas as minhas músicas, tudo depende, pode ser, uma, uma, uma coisa que me passa, pode ser, coisas que, tem uma amiga, por exemplo, que passa, várias, coisas, pode andar na rua, põe um passarinho, de repente, tím, ela inspira, você, é, a inspiração, é uma coisa, que, que, de repente, pode bem, assim, não é, que tem nada, a ver, tem uma coisa, para uma, hoje, ou, que tem, respira, nada, de repente, pode, tem, Xangoya, no começo, na Sem Bonés Mundo, fofo, tudo para bom, depois, aquela, bem, saída, se não me engano, saída, festa mascarado, Vitória, seis álbuns, mesmo, novos, né, e depois, não tem, a compilação, de músicas, best of, que não faz, estão, não faze, dois deles, não tem um DVD, ao vivo, que não grava, na Holanda, no off course, e silêncio, um single, então, nunca sei, assim, pode, fila nove, mais ou menos, mesmo álbum, e lança, o que é que alguém pode ter, que outro te gosta, tem, tem versão, é gosto, entender que eu gosto, mas também, na música, a música tem que te tocar, a música tem que te tocar, a maneira que a pessoa te canta, que é necessário, se aquela gente te canta bem, como, tem alguém que te canta, bom, voz, má, que te toca, te compreende? Tem alguém que te canta, mais ou menos, mas, uma outra maneira, tem coisa, não tem, não sei, voz, alguma coisa, que, acredito, que é que é, te flã, me sembra, de flã, eu botei fala, e botei fala, tem alguém que te fala, porque, nem dá bola, mas, tem alguém que te fala, acredito, que é que é, esta flã, e na música, também sim, letras, também, que eu botei escrevi, pessoas que podem identificar, se é cabeça, nele, ou coisas que se passam, um monte de vez, por exemplo, esta flã, que coisa que eu escrevi, escrevi para mim, vou morar em parcel, eu sei que as coisas, não tem pessoa, mas, uma atenção, coisas pessoal, nele, que, a vida real, também, e outra aguentou, aquela, na, 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 é tão fácil que as letras de cantar rápido sobre que ali que lá se fala só sobre de coisas como é que se põe na música, mas bom, minha tática é boa como artista, é também importante para ter exemplo lembra-me, tem crianças também que estão ouvindo as músicas e para uma criança que canta palavras que fica para crianças, mas como você está na televisão e para ele é uma pessoa então a gente canta aquele músico que tem sucesso que você canta, bom que seja aquele exemplo a tática tem que ter o melhor exemplo mesmo, como artistas tem grande responsabilidade a tática que ela é uma pergunta que... não, não, é tranquilo, porque ela é uma pergunta que toda a gente está perguntando que, bom, quer dizer que eu não sei falar, quer dizer que eu não sei falar, quer dizer que eu não sei falar Sim, mas não sei falar, gente, por exemplo, depois de nós dois visuá-lo na boa, nunca fazia nenhuma música junto então assim, assim como o dueto, não fazia outros vários trabalhos junto, sempre em contínuo te pedia a tua opinião para ter letras de música, te ajudando, escrevendo junto e sempre no contínuo trabalha junto, mas só que quem esqueceu aquilo é, gente como esse eu não sei falar, ah, isso é separado, deve ser que eu só tenho muito trabalho junto, mas que ela vai no contínuo e também nas shows, dá shows junto e agora que não vem lança aquela música ali, ainda mais com títulos, junta, atura e a crescer, mora e a coisa assim para já, depois que nós nos separa, não fica ainda mais amigo, sempre assim e sempre nós, 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 sempre nós juntos Eu gosto de fazer nada especial, comer, não to comi tudo dan cachupa, dan torrela, dan morena, dan tudo batatinhas, chips, não, não to comi tudo, a sério só que gosto de treinar, que é aquele que me acusa sempre gosto tanto fazer chiu, tanto fazer chiu, taibo e hoje em dia também só fazia defesa pessoal, karatê, etc. não gosto, a mim sim, Catriona não se sentiu nunca se sentiu, nunca se sentiu fixe a gente costuma de ouvir que as coisas no telé uh, hoje que isso vai acontecer, uh, uh, que ela acontece mas, nunca te acreditam numa coisa que hoje é assim e amanhã é não, já compreendem, hoje e até dá tudo certo e aquele outro dia, nada, não sei, nunca te sigo aquela então, bem larga, bem larga, não é que deve e nunca tem muita coisa com escorpião, ou de que forma e tá, acho, cada pessoa é diferente nunca pode falar, mas tudo pra pessoa, tudo pra morrer bobo não, assim, no novembro, no tombo, tem que ter uma certa atitude que ela tem que ter com o bobo assim nunca tá, acho que ela, tudo é que é diferente hoje em dia tem duas pessoas que falam escorpião mas mesmo assim, um é mais que te liga aquele outro te liga, já compreendem, tá, acho bem? e eu, muito, muito crente, já compreendem então, já, já tem várias coisas que na vida ou a maneira de ser, você trabalha nele e de repente, até acredita-me a Deus mas, você trouxe essas coisas na boa que, por exemplo, é uma coisa de raiva rápido ou outras coisas negativas, já compreendem? pra bobo, eu com raiva, é difícil, né? a ser, mas, o que eu sei? a hora que eu tenho raiva, como fica ali? mas, a mim, até custa-te eu, pra bobo, assim, com raiva a mim, é difícil de, 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 tem mesmo raiva tá, te afeito, não, a mim é aberto, tipo, de, a gente tenta conhecer alguém de maior forma, né? a gente tenta conhecê-lo, nunca te gosta de falar ele é tal pessoa, ele é assim, ou julga pessoas não gosto de querer, de ser contente e, é, não que sei, sim, tem algo feito, não que sei sim, tem nem linda que eu descobri, não que sei estou então, pode ficar contente com coisa pequena, né? não gosto de ser alegre eu gosto de cantar tem que a senha canta na palco eu canto sempre eu gosto de ir com maldade vocês, eu quero que a senha canta na palco eu gosto de... injustiça, etc então, que eu esqueço, sei lá estou tão triste então, cria ajuda, pessoas o máximo possível, não é? de onde que me pôde, e pão ajuda dã apoio, etc dã conselho, se me pôde ah, aquele tipo de pessoa que me é que é lhe normal sim, eu amo O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? É uma pergunta difícil, é? Curto, mas difícil. O que é que você está fazendo? Nada. Nada? Ok, nada. O que é que você está fazendo? Muitos sentirem direitos completos, estive. Estão dando um psalmo, psalmo 23, eu sim, é pastor. E não falo treinada. Caralho, é? Gosta. Um duet com o Brian McKnight, yes. Brian McKnight, procura, muito bom. Paz. Bom, em primeiro lugar, agradeço a todos os que sempre apoiam 10 e 20 anos de carreira agora, que tem ainda, às vezes, até hoje, aqueles que sempre apoiam, ou seja, na show, ou seja, na Luxemburgo, ou seja, na França, ou seja, no Cabo Verde, com esta viagem também, talvez, coisas de uma maneira que esteja num show fora de onde que me encontrais antes. Muito obrigada, porque lá, e um desejo de mim, para nós, é que tudo irei bom para já, que todos acolhem os direitos na vida, felicidade, harmonia e fé, esqueço de fé, é muito importante, é uma parte daquilo que nos força na vida. E, bom, até um dia, né, até um dia, não tenho certeza, ainda não soube no tom da memória. Bom, certeza que pode ter, se Deus quiser, sempre assim, mas ainda esperamos no tom da memória. E, bom, e sempre continua com o pé no chão, no chão, com o pé no chão, o que que acontece, o que que acontece na vida, pode ser uma coisa tão fixe que vou conseguir chegar longe, mas continua sempre com o pé no chão, isso é bom mesmo, que vou mudar. Ok, é isso, tchau.